Esfregando os olhinhos E a mão nos cabelinhos Chupando um detinho Ou um dengo no paninho É sinal que o soninho já vem, já vem É sinal que o soninho já vem É sinal que o soninho já vem, já vem Sinal que o soninho já vem Deitado num bercinho Coberto num cantinho Olhos fechadinhos Tudo bem, quietinho É sinal que o soninho chegou Chegou É sinal que o soninho chegou É sinal que o soninho chegou Chegou Boa noite Boa noite